Salve, salve pessoal, aqui é o House E hoje a gente vai fazer uma farm de XP mega bolado Além disso, vamos iniciar o mod de magia de sangue Bora jogar? Beleza galera, como eu disse, vamos fazer uma farm de XP boladona Pra gente poder encantar nossas coisas e finalmente usar nossas armas e armaduras E também vamos ver se a gente dá início ao Blood Magic, galera Antes de começar, tem esse carinha aqui, que eu não sei o que ele tá Ele tá querendo apontar alguma coisa? O que foi, cara? Qual foi, cara? Fica na paz, tá apontando que tem algum bicho ali, mano Parece gato que não fica olhando pro nada Bom galera, vamos fazer aqui o seguinte, ó Eu vou fazer essa espada aqui, espada Lápis Lazuli Sword Tá aqui, ó, a Lápis Lazuli Sword Essa espada, galera, ela tem uma peculiaridade, mano, muito, muito maluca Você bate nesse boneco e ela dropa XP Olha que legal E ela não gasta, galera Então, a gente pode conseguir XP à vontade aqui, ó Pra recuperar nossas ferramentas Nunca mais eu vou precisar de farm nenhuma pra recuperar nada, cara Olha isso Meu Deus do céu, que coisa roubada, véi Ai meu Deus do céu Ela nem gasta, galera Então, já vi, é uma espada muito, muito irada Cara, e a nossa roupinha de hoje, galera Eu tô aqui com o Jaqueta da Bruxa e com esse chapéu irado de... Não me pergunte como eu consegui esse chapéu Bom, eu não vou falar, mas é isso Você já deve ter imaginado E é muito legal que ele mexe o rabinho Ai, carioca Eu não tiro o carioca da cabeça Meu Deus do céu, vamos lá, galera E o cara tá ali, ó Ali, ali, ó Ali, ó Ali, ali Ali, tem, ó Tá ali, ó Tá ali, ó Ali, ali É pra mim, olha pra mim, não Tá ali, ó Ali, ó Ali, ali Falou dali Cara, muito louco, véi Vamos deixar essa espada aqui Sempre que a gente precisar A gente pega ela e farma um XPzinho, certo? Mas, vocês viram no vídeo anterior A gente conseguiu uma troca muito boa com o nosso querido Ah, que foi a Foice A Reaper Scythe, galera Essa cara aqui É, quando a gente mata os mobs Eles dropam Soul Shard, galera Do mod Eidolon E esse Soul Shard, que é a que a gente usa na mesa do Eidolon Que é a melhor mesa de encantamento de todos os tempos Tá ligado? E é assim que a gente vai conseguir encantar Aquela armadura bonitona ali no canto Pra gente poder usar e ficar protegido, né E tirar essa armadura aqui, mano Também A gente fez também no último episódio Esse cara aqui Que é um mob spawner muito do apelão E vocês já estão vendo onde é que vai chegar isso aí, né E onde é que nós vamos fazer isso? Aqui embaixo, aqui, ó Bom, vamos descer aqui Primeiro, antes disso Vamos aqui colocar Arroba Eidolon E vamos pegar tudo quanto é item Do Eidolon que estiver aqui, cara Vamos descer aqui E vamos fazer o seguinte Aqui a gente tá no chão Correto? Aqui tem o Ars Nouveau Aqui tá fechado Quer dizer, não tem nada E aqui também não tem nada Beleza? E é aqui que a gente vai fazer, mano Vamos pegar aqui Blacks Tem 48 Tem essa daqui E aqui a gente vai colocar as coisas do Eidolon Vamos colocar, tipo Deixa eu ver A mesinha dele Vamos colocar aqui no meio A gente vai colocar esse negocinho aqui Certo? Que a gente não vai usar A gente vai colocar, mas a gente não vai usar Só pra ter E aqui no meio a gente vai fazer um buraco Por quê? Porque é daqui que vai vir os bichos A gente vai entrar aqui de baixo Vai cavar Vai fazer uma mob farm Que os bichos vão vir bem aqui na frente Certo? E aí a gente vai passar o Vapo neles Vai fazer um sistema de coleta de itens Os itens vão pro lixo E a gente vai querer só Soul Shard Mas eu acho que Se a gente matar ele com essa foice Ele só dropa Soul Shard É Vem aqui, cai aqui Pronto Aqui a gente já mata ele Nessa altura aqui mesmo De dois Eu acho que já Já nasce o bicho Vamos ver se a gente consegue fazer uma salinha aqui rapidinho E é isso aí, galera Abrimos aqui um pequenino buraco Certo? Que é do tamanho da nossa sala lá em cima E eu já tô mais ou menos com tudo planejado Tá O spawner, galera A gente vai colocar ele aqui no meio Vamos colocar o spawner ali Vai colocar os upgrades nele Vou deixar abertinho aqui do lado Pra gente fazer isso Em cima dele a gente vai colocar uma Soul Sand E vamos colocar água Essa água a gente vai colocar uma Kelp, na verdade Pra fazer bolhas Pra mandar a galera pra cima Esse Vector Plate Ele segura a água Então a intenção é que a gente coloque um de cada lado E ele trave a água Beleza? Eu vou abrir aqui, ó Vou abrir aqui Certo? E a gente vai vir por fora Pra poder configurar esse spawner Talvez dê certo Se não der certo A gente vai ter que mudar isso aí E... É isso Vamos lá Vamos tentar, velho Vamos colocar A água aqui E a Kelp Pra travar esses caras Aqui em cima A gente vai colocar Portões abertos Que o zumbi consegue passar por dentro E ele vai ficar aqui, ó Ele spawna só quatro Então a gente vai meio que fechar esse lugar Um, dois, três, quatro Aqui no quinto a gente fecha Se eles começarem a sair de dentro do buraco Eu posso pôr um slab em cima Porque esse negócio aqui tá meio forte, né? E agora, galera É só a gente colocar nossos Vector Plate Jogando todo mundo pro meio Ahá! Completamos, galera Isso aqui tá bom, hein? Isso aqui tá bom, hein? Agora a gente precisa ligar o spawner Pra ver se os bichos vão nascer, cara Se eles vão nascer ou não, mano Porque se eles não nascerem A gente vai ter que mudar Todo esse layout, cara Tomara que eles nasçam Ai, meu Deus do céu Mas antes de ligar Deixa eu pensar Calma É... Temos uma coisa pra fazer A gente precisa fazer Esse livrinho aqui Do Eidolon Pra gente ter Tudo que a gente precisa aqui Aqui tem os monstros Alright Aqui tem os rituais Tem as coisas Só que o que eu quero aqui Isso aqui Magic Workbench Deixa eu ver É... Carpete Esse filter Uhum 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 Beleza, galera Essa mesa aqui É a Workbench do mod É uma das mesas principais dele É nela Nela que a gente faz as receitas Pode ver que é uma mesa Diferenciada Muito da hora É nessa mesa aqui Que a gente vai fazer A segunda mesa principal do mod Que seria A Soul Enchanter Vamos ver o que precisa pra ela Precisa fazer essa barrinha Deixa eu ver Como que a gente faz essa barra No ritual No crossbow Vou jogando Headstone Soul Shard E Golden Ingot Vamos tentar fazer Vamos tentar fazer Esse ritual aí A gente colocou A água Certo? Coloquei uma fogueira Aqui embaixo E já tá pegando fogo Aqui, mano Então vamos ver se a gente Consegue fazer essa receita Ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar Tudo de uma vez Ah, consegui vi Tá tirando o mestre dos magos Eu preciso de quantas barras Mesmo? Seis Então vamos fazer mais um E aí a gente vai colocar A Dima O Golden Inlay E aqui a mesinha E os diamantes GG A gente tem A Soul Enchanter Essa mesa a gente vai colocar aqui E essa de Itacuja Coisa linda de Deus Que o livro fica olhando pra você É a coisa mais linda Que tem no universo Cara Não existe absolutamente Nada mais legal Do que isso Nada Nada, nada, nada Nenhum mod Nada, 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 nada Isso aqui é a coisa mais legal Que tem Você coloca aqui Olha só Que belezura Você coloca aqui O Soul Shard E vamos colocar Nossa Reaper Scythe E olha que legal Olha Que bacana A gente escolhe Os encantamentos Que a gente quer Por exemplo A gente quer Sweeping Edge A gente quer Chains Eu não sei o que O que o Chains faz O problema galera É que aqui a gente tem Um mod que adiciona Zilhões de encantamentos Sweeping Edge Ó Conforme a gente vai dando Os encantamentos Eles vão subindo de level Você tá vendo Que agora tem Sweeping Edge 2 Então a gente pode Dar o Sweeping Edge 2 E pronto Acabou todos Os nossos negócios aqui Mas olha o tanto De encantamento Que a gente já colocou Nada, nada E outra Quando a gente conseguir Mais Soul Shard A gente volta E continua Encantando ela É assim que a gente Vai conseguir Fazer a melhor Armadura possível Cara Essa mesa É genial Velho Chupa essa Mojang Bom A gente já tem A mesa de encantamento Nesse mod maravilhoso A gente já tem O caldeirão Da bruxa A gente já tem aqui A workbench Mas E o Soul Shard House Como é que você vai Farmar isso aí Bom Agora é a hora da verdade Garotinho Vamos descer ali Vamos ligar o nosso spawner E vamos ver O que que vai rolar Se vai rolar muito bicho Ou não Não sei Vamos abrir aqui Vamos jogar isso 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 E vamos abrir Pronto Tá nascendo Pelo visto Tá nascendo Vai daí galinha Galinha louca Ai meu Deus do céu Que galinha mané Sai Ai daí Vai ficar preso aí Vamos lá galera Pelo visto Tá nascendo Vi lá estourando Os rojão lá Pelo visto Tá nascendo Mano A gente vai ter que Colocar tapete Lá depois Oita Pega Cacete Meu Deus do céu Tá saindo tudo Pra fora Meu Deus do céu Meu Jesus Ai alguém fecha isso Pelo amor de Jesus Cristo Meu Deus Vamos embora daqui Ai minha Maria Caraca O bagulho é muito louco Meu irmão Abre aqui Sai daí galinha Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Ai não Aqui embaixo Calma Corta pra baixo Senão eu vou começar a quebrar Ai Fechei 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 Meu Deus Caraca Nasceu o bicho Que só pega Os bichos estão Spaurando tudo pra fora Vamos lá Vamos lá Eita Pega Olha aqui Olha aqui Olha aí Daqui Vamos cortar Mata tudo Eita Tá até lagantome Meu Deus Olha a galera Veio geral Pra festa Ai mano É muito bicho É muito bicho Devia ter feito Devia ter feito O ritual Matava todos eles Ai meu Deus do céu Vou colocar uma Trapidora ali Olha o tanto Olha o tanto Meu Deus Ainda tem um monte Eu vou gastar Saifera inteira Do Nossa Tem que colocar Mande nisso Meu Deus do céu Amanhã com certeza E olha outra coisa A gente tava sem armadura Que risco Muito risco Bom galera Funciona Só que a gente tem que fazer Um sistema de segurança Porque os bichos São doidos Mas a gente tem 26 soul shards Uma das alternativas Pra manter Esses caras ali Galera Vai ser Colocar um slab Mas eu vou colocar Na verdade Uma É que trapdoor A gente mexe Então é perigoso A gente clicar Mas eu vou colocar Uma trapdoor Porque esse slab Pode ser que Eles vão ficar Batendo na quininha Eles não vão conseguir Sair Eu acho que esse aqui É o melhor jeito Mas de garantia Garantia mesmo A gente vai fazer Um negócio Que é o seguinte Vou subir aqui A gente vai fazer Galera Esse pó encantado Esse pó encantado Aqui Ele é aquele pozinho Que eu coloquei Na frente da nossa casa Que não deixa Nenhum mob Sair daquela área Tá ligado Então o que a gente vai fazer A gente vai colocar Acho que aqui Ao redor Desse negócio Aqui A gente pode ver Que talvez Os bichos não venham Eu acho que assim Fica bom Mas isso galera Vai ficar Pro próximo vídeo A gente vai continuar Formando aqui Soul shard Vamos lá comprar Um mend E colocar na nossa armadura Pra gente poder usá-la Finalmente E vamos deixá-la Boladona Com os melhores Encantamentos possíveis Galera Mas isso vai ficar Pro próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam gostando Da série Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu Um grande abraço Um grande abraço